As vezes eu olho dentro dos seus olhos, começo a sorrir Eu gosto das flores, não vou mais fugir O puro sentimento é o único argumento na realidade Os nossos desejos se encontram bem perto dos momentos bons de verdade Mantenho a consciência e deixo meu barco seguir O reggae me invade abrindo os caminhos e faz me enxergar o que eu nunca vi Sem a ajuda da ciência, pois não preciso da ciência pra poder falar de amor Canto contigo essa cantiga, seja onde for Sinta a energia, bailando no ar, nesse momento Se apura o sentimento, deixa rolar, deixa rolar Sinta a energia, bailando no ar, nesse momento Se apura o sentimento, deixa rolar, deixa rolar Mantenho a consciência e deixo meu barco seguir O reggae que invade abrindo os caminhos e faz me enxergar o que eu nunca vi Sem a ajuda da ciência, pois não preciso da ciência pra poder falar de amor Canto contigo essa cantiga, seja onde for Sinta a energia, bailando no ar, nesse momento Se apura o sentimento, deixa rolar, deixa rolar Sinta a energia, bailando no ar, nesse momento Se apura o sentimento, deixa, deixa, deixa rolar Então sinta, cada momento o sentimento não minta O que há por dentro, muita coisa linda Vou pro paraíso mistrito, dessa Babilônia das filhas ruins E continuo, sentindo a poesia, bailando no ar É pura física, pura tática, essa é a banda anaiá Então sinta, sinta o reggae, sinta Não se segue, não se segue, não minta Sinta a energia, bailando no ar, nesse momento Se apura o sentimento, deixa rolar, deixa rolar Sinta a energia, bailando no ar, nesse momento Se apura o sentimento, deixa rolar, deixa rolar E continuo, sentindo a poesia, bailando no ar